e bem-vindos a mais uma receita do canal e a página sobrevivência e terapia hoje vamos fazer um biscoito sem lactose e sem ovos a pedido pessoal eu adaptei uma receita que eu já tinha feito fiz um teste deu certo e então vou passar para vocês uma pessoa precisava de uma receita precisa na verdade de uma receita sem ovos então vamos fazer a receita de hoje tenho aqui 100 gramas de açúcar 1 grama de sal casca de laranja raspinha 80 ml de óleo vegetal 100 ml de suco de laranja estou utilizando essa laranja comum 5 gramas de fermento químico instantâneo é o fermento de bolo eu separei 350 gramas de farinha de trigo e para finalização 50 gramas de açúcar cristal tá então sem ovos sem lactose vamos iniciar ralando a casquinha da laranja e é bem fácil qualquer laranja você vai ralar enquanto isso diz aí nos comentários se está gostando das nossas receitas se já fez alguma nossa de onde que está nos assistindo conta para nós é bem importante para gente ouvir ver esse feedback de vocês então aqui é só tirar as casquinhas podem botar bastante casquinha tá que é o que vai dar o gosto na na sua no seu biscoitinho raspei bem e vamos então dar início a nossa receita o açúcar é só misturar na verdade não tem muito segredo né e eu provei e fica bem gostoso pessoal podem fazer sem medo que vai dar certo sim não vai ovos não vai nada de lactose e o biscoito fica bem gostoso misturei tudo vou colocar colocar o fermento e na sequência vamos dar o ponto na massa com a farinha de trigo por isso que é importante colocar bastante raspinhas de laranja tá eu até nem coloquei muito podem colocar mais que ela vai ficar bem gostosa no seu biscoitinho e aqui vamos colocando a farinha e misturando até dar ponto na massa já já volto para mostrar para vocês o ponto do nosso biscoito e a massa está pronta olha pessoal é uma massa bem macia não façam ela muito dura para não ficar aquela aquele biscoito aquela bolachinha seca tá as casquinhas conforme eu falei mostrei podem exagerar nas casquinhas foi toda a farinha tá e agora a gente vai abrir essa massa com um rolo se for preciso colocar um pouquinho de farinha na bancada podem colocar mas pouquinho para não ficar uma massa pesada tá então aqui é bem fácil pessoal é só delicadamente e abrindo ela e já já vamos cortar com esse cortador ou com o que você tem aí na sua casa passar no açúcar e colocar assar lembrando que o meu forno já está ligado aquecendo a 180 graus que aí vai ficar bem rapidinho para assar esses biscoitinhos abri a nossa massa deixa eu mostrar para vocês a uma massa bem delicada tá pessoal cuidam não manusear para ela não quebrar menos de meio centímetro tá como cortador vamos fazendo os biscoitinhos olha que bonitinhas florzinhas pessoal é bem simples de fazer e fica um biscoitinho para quem a pessoa que me pediu não pode comer ovo não lembro o nome da senhora agora mas enfim me pediu uma receita sem ovos por isso que eu adaptei essa receita que eu já tinha feito para passar receita para ela então aqui está um biscoito sem ovos para você que é intolerante a ovos e a lactose também né aqui delicadamente a gente vai tirando e vou passar no açúcar conforme eu falei para vocês ó cada uma delas a gente passa aqui aqui no açúcar que depois quando assa vai ficar uma crocância bem legal pegam com a ajuda de uma espátula porque é uma massa bem delicada tá então vou fazendo assim e já já eu volto para mostrar indo para o forno a forma estava untada tá pessoal eu esqueci de falar untei levemente a forma assadeira é uma assadeira de pizza que tem a borda mais baixa e fica mais fácil para o calor passar então agora forno aquecido 180 graus e daqui uns 10 minutinhos no máximo os nossos biscoitinhos vão estar assados 10 minutos e tá pronto os nossos biscoitos eu assei com a resistência ligada de cima tá pessoal só para vocês saberem por isso esse dourado no açúcar agora eu vou retirar e já já mostro para vocês e olha pessoal os nossos biscoitinhos assados olha que lindeza bem assadinho crocante o açúcar deixa uma uma crocância maravilhosa não deixam de passar no açúcar já foi provado ele é muito gostoso pessoal podem fazer que quem não pode com ovos vai gostar dessa receita olha que maravilha em poucos minutinhos a gente faz esses lindos biscoitinhos deliciosos depois de frio guardam em um pote devidamente fechado vou quebrar um para mostrar consistência bem douradinho tá e olha isso por dentro ele é muito macio pessoal porque tem a gordura do óleo e um sabor da laranja muito gostoso tá depois de frio guardam em um pote devidamente fechado para manter essa crocância e essa maciez essa receita de hoje obrigado a você que nos assistiu ficam todos com Deus e até a próxima receita